E ae galera, beleza? Aqui quem fala, Demoitor Nerd, de volta na área, já iniciando o segundo episódio de Overwatch, tá vindo a segunda temporada, galera, temos de volta, vamos lá, detonar mais uma partida ranqueada de Overwatch no canal de Demoitor Nerd, mas antes de detonar, vamos abrir mais 5 caixas de itens nesse exato momento aqui junto com vocês, vamos lá. Oi, Winston, boa garoto, beleza, bom visual, todos os heróis, uau, beleza, vamos para cima da caixa, Olha, olhe, nos outros BB2, oi, oi, senhor, não Blaze, o soldado só 146, vamos lá. Gente, essa, Vamos lá Boa 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 Beleza galera, vamo lá então detonar aí mais um episódio sem mais cinco longas, vamo lá arrebentar a boca do balão. E você meu amigão, meu amigão tá chegando no canal do Demônio da Nerd por meio do Google Guarda de Osso e pode, seja bem vindo ao meu canal, isso mesmo, to usando o programa do Google Guarda de Osso pra divulgar o canal, fazer tarefas pra esquecer as pessoas conhecerem do meu conteúdo, que é bom demais e claro detonar junto com a gente, se você já chegou gostou do nosso canal, já deixa aquele like aí no drama do campeonatrona, se inscreva no nosso canal, por favor se inscreve aí, é muito importante também se inscrever no canal, deixar o like, ativa aqui embaixo que é esse vídeo, por favor galera ativa o sininho só de junto com a gente, detonando, let's go! Viajando para a Eichenwald Ae! 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 Boa noite! Sua proteção é meu dever principal Eu vou recuperar Faço um horror, não pense comigo O ataque começa em 30 segundos São danções Sou muito grata Será que alguma dessas torneiras ainda funciona? Estou com muita medo Está com medo de lhe par com o caminho? Finalmente 5, 4, 3, 2, 1 A gente tem Ana Fooddog Corcão Váxie Vamos lá, vamos lá Olha, o Fooddog está aqui pela direita Pela esquerda Eita, estou tomando um pau aqui da Ana Já anda ali em cima Moira, a gente estava com a saída Deu certo Já anda lá em cima ainda Boa galera O time está forte Boa galera Arquivando dados de combate Calma aí Vamos juntos Vamos ocupar Boa galera 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 Vamos lá, vamos lá pra casa. Vamos, 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 vamos. Ó, um dei e sai do jogo. Vem, Rehati, vou te ajudar. Ó, o nosso Rehati morreu aqui. Cuidado. Matei o Rehati dele. Ai, droga. Ele me viu. O progresso da carga está assegurado. Beleza, vamos lá, vamos levar carga. Estou chegando. Porra, pegar o Rehati de novo, mano. Desculpa. Vamos lá, lupa aqui. Puxa, não sei de vocês sozinhos não. Lupa aqui. Boa, vamos lá, vamos tentar agora. Tem uma Ana ali atrás, ó. Ali em cima. Tô chegando! Ae, boa! Tô chegando! Nossa! Do que eu botei a barrilha! Isso é muito foda! Espero que não é! Nostra! E aí! Não se esquece do vídeo! Ae, o próprio senhor será tão vem com essa tração de cinca de cunha! Boa galera! Ó o Reinhardt ali! Ó o INPD se fugiu, muito assim! Isso é interessante, eu coloquei Zane, te leoriza pra ajudar o rei heart dar mais força pro rei heart pra galera vamos lá ah, meu deus do céu que isso, mano uh uh, não sei vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vivendo e aprendendo chegando estamos chegando sem tempo todos ao ataque nossa tô chegando vamos gravar, vamos levar carga vamos levar carga vamos levar carga aê, boa aê, boa ponto ação 3 a 0 mudando de lado prepare-se para se defender selecione o seu... o ratinho para ficar rodando ali na carga. Para melhores chances de sobrevivência, mantenham-se atrás de minhas barreiras. Os adversários atacarão em 30 segundos. Você tem muita responsabilidade pelo sofrimento do meu povo, Torbjorn. Não se preocupe, você não precisa me lembrar. É aconselhável venham a minha posição. Vamos lá, culpa aqui, galera. Fica muito paciente, não. Para a sua segurança, venha atrás da barreira. Vai! Ah! Eu tenho que .. Não, eu estou currando. Ataxando! Melhor me matar com um inimigo! Ah! Olha aí, olha aí, segura aí, segura. Olha, tem que ir na arena, beleza, falta, 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 falta aqui, olha, a gente ta vendo aí, olha, tem uma arena ali, olha, a direita, vem no gatinho. Cato do Job, coloca a barreira aí, correta a torrenta. Gata aí, eu quero dar uma com o Job. Alguém, pega isso daí lá. Porra! Arquivando dados de combate Deixa não, vamos deixar não, falta um minuto e quarenta Segura aí Boa Vamos lá, força da peruca galera Vou segurar, a gente consegue Boa, top job Estou entrando aí pela frente Ó, eles colocaram Uma sombra agora, viu Ah não, não é sombra não É a Ana Um minuto Um minuto Só um guarda aí Quem puder o supremo, guarda pro final Guarda faltando aí, guarda pra faltar uns dez minutos Morreu Só a torreta, o top job, foi destruída a torreta dele 30 segundos Mata pro final Daqui a dez segundos Agora Ó Patinho, quiser poder usar o supremo agora Agora é uma moda Usa o supremo, usa o supremo Usa o supremo, galera Ó o supremo Usa o supremo, gente Objetivo Objetivo Abate tudo Vem iniciando Isso vai ajudar Meu supremo está pronto Objetivo perdido Nossa Detenha a guerra Meu supremo está pronto Para sua própria segurança Mantenha-se atrás da barreira Vocês não vão se pagar Ah, e o tanque deles O macaco está trolando a partida Ele está ficando parado Em frente ao A gente está para morrer Ele está entregando o jogo Dá para ganhar tranquilo A Ana deles está pelo canto Aqui, ó Vamos ganhar, galera Vamos Vamos lá Vamos lá Nada aí Corria Não estou pronta Para ser desativada Vai, galera Segura 30 segundos 30 segundos Eles estão ficando sem tempo Nós precisamos Cedê-los 12 segundos 12 segundos Vamos lá Jogada da partida Hora de acertar As contas Abate Abate Trigo Viajando para Hanamura Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Olá E aí? Sua proteção É o dia Principal Todos os sistemas Checados Alô, meus amigos Os adversários Atacarão Em 30 segundos Juntos Nós somos capazes Atenção Para a barreira Para a sua própria segurança Mantenha-se atrás da barreira 5, 4, 3, 2, 2, 1 Os adversários Estão atacando Lupa aqui Boa, amei O que é isso? Opa, aqui Boa Boa, amei Ó, a gente botou uma sombra, viu? Cuidado aí, hein, galera Cuidado aí Vamos lá Ó, o ratinho passou Ó, a D.V.A. vai passar aqui por cima D.V.A. vai passar por cima Porra Boa Ô, mei, coloca a barreira Que negócio aqui, ó Negócio de gelo pra parar o ratinho Quem morreu? Porra Peguei o ratinho Vai, 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 vai Tentando pegar a D.V.A. A D.V.A. escapou Ratinho de novo Vai, galera Ah Não, tá que seruriza, monstra Eu ainda estou aprendendo Tô chegando Vamos segurar, não deixa não, galera Um minuto e meio Um minuto e meio aí Olha Vai, moeda Entra lá Vamos, galera Vamos, galera Cavalaria chegando Porra Porra, porra, porra Socorro Valeu, moeda Tô tentando seguir lá Toma, garoto Isso até que é uma boa Ah, morri Objetivo, gente Defende o objetivo Não importa o que tá vendo em volta Defende o objetivo É Vem pra cá, o Sigma Aqui é mais difícil eles tomarem Vamos gastar o tempo deles Boa Ó Tá duro nessa Nessa sombra aí, mano Tem jeito Morri Pum Consegui matar Acontece Cura, vai pro centro Cura, vai pro centro Cura tem que ficar Suporte Tem que ficar junto É, tem que ficar junto Tem que ficar junto, mano E aí guardar o Supremo Com o momento Hit Porque vai ter quase todo mundo Morrendo Olha, ó A D.V. vai ultar A D.V. vai ultar A D.V. vai ultar A gente deve estar guardando O Supremo Vai ultar A D.V. vai ultar A D.V. vai ultar A D.V. vai ultar Matei a Messen Acidente Boa Mei, boa Amei Ótimo Tô com ulti pronto Ó falei que ela não tá Morri Tô com ulti pronto Ela sempre vai fazer isso, ela vai... A D.Va, mano, nesse ponto, você tem que focar nela, porque ela... Eu ia dar uma barreira, mas não deu tempo. É, eu sei. Mesmo a barreira não ia dar tempo. Amei, amei não, a D.Va é fato que vão fazer isso. Ó, macaco... Tentou ressuscitar o macaco, mas morreu. Boa, amei! Ó a D.Va. Ó, tá com a pegada. Ó o macaco. Morri. Aí galera, acho que é uma hora boa pra lutar, viu? Quem puder lutar agora é a hora, hein? Lutar agora pra salvar o time. Eu ainda estou aprendendo. Alto lado. Alto. 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 Tira, tão bom. Alto. Tem duas, vem pra seis. Tem coisas que estão faltando em aqui, na minha fase... Eu acho... P 44. Tira quase bem SALEX! Está bem possível! Você ficouществ debugging, porque decisão foi a causa de mim. Aqui acho que seria bom botar o ratinho ou então alguém aí, um DPS, botar temporariamente uma sombra pra poder entrar escondido e poder uma fara, sei lá, pra voar e já entrar no objetivo que aí a gente quebra a barreira deles, você que ta jogando de ratinho ta me ouvindo né? A gente vai aqui distrair eles, tenta entrar pro outro lado, entendeu? Da forma que eles não vê, que aí? Alô, 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 na escuta, na escuta, na escuta, alô, beleza? Câmbio, 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 tô escutando, pode falar. Beleza, beleza, beleza. Vou passar aqui pro meu irmão que ele tá jogando, beleza? Tá. Ó, objetivo é dar passagem pro ratinho passar, hein? Parou, 돼, tudo? daddy, roll, câmbio, 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 uy bou bou. Tá. Ai, boa! Pomalhão temperaturen, tavavordan pra ser simples? Ai, boa ratinho. Vem galera, vamo lá, vamo lá. Ai Ram们 parece que foi bagulho. Valeu,PM MAXBUM. Boa ratinho! A assombra não me hackeou É Como é que eu vou voltar? Sozinho não dá não Para a aposta Torre amiga detectada Torre do corpão Torre do corpão na direita do objeto Já vi Olha o soldado O rei ratinho quase morreu Morreu, matou Porra do Olha o Lúcio aqui Olha o Lúcio vai atacar aqui Morreu Sombra aqui Tentou entrar mas não deu certo Vai 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 Agora vamos logo Beleza Vambora Mantenha-se atrás da barreira Tô indo Sombra atrás Sombra atrás Volta Mantenha-se É Pode Tivê-se É Mantenha-se Não tem Whipper não, é a fada. Vamo, 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 vamo. Vamo lá galera. Boa ratinho. O urso morreu. Só falta o ratinho galera, vamo matar. Olha o top de ovo ali ó. Sai isso, deu maior dó. Voltei pro Sigma. Vamo aglufar. Tem que matar um por um. Voltei pro Sigma. Ah? Ah, pode ser. Essa arena é boa, Sigma, D.Va. Sou Reinhardt, mas tem que ter proteção. Não adianta. Calma aí moida, não manda a cola não. Torrenta desde destruída. Ai soca. Ah, eu fui esmagado pelo... A rapidez está embaixo. Tem um lá dentro do ponto. Alguém tem que destruir a torre do Torbione, senão a gente não vai conseguir passar. Vai dar um susto. Estou destruindo. Estou destruindo. Está quase. A torre está destruindo. O problema não é a torre, mas o problema é... ... da manha. Vamos lá, dá para entrar, galera. Vamos forçar. Vamos forçar. Vamos cada um para um lado. Fazer... Merda. Ele conseguiu... ... do que o Renhard e a Sombra ali embaixo. ... do que o Renhard e a Sombra ali embaixo. Ele conseguiu... ... do que o Renhard e o Zanath. Segura aqui por lá. Duas partidas. Duas vitórias. Sensacional, palavrasamente inesquecível. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco estávamos. O terceiro episódio, você não perde. Valeu! Um abraço, faixa, meu irmão. Tchau!